Música Se lembra do tempo, eu já tô quase pra me jogar Vários pensamentos ao vento, a fúria da mente é coisa fácil Fica a cabeça virada, a mente revoltada A culpa da era droga, hoje diferente A cura da mente, venha conhecer agora Agora Eu quero revoltado, vejo muita humildade, amor e paz Eu peço pra Deus que me livre do mal, que o ser humano faz Eu quero vencer, eu vou conquistar Eu vou me esforçar, e vou alcançar Há um tempo atrás, eu tava até meio desequilibrado Tantas atitudes pra se arrepender Mas passado é passado, vivi os problemas E hoje não me iludo Me sinto orgulhoso, estando de pé depois de ter passado por cima de tudo Com a ajuda de alguém, que permaneceu nesses piores momentos Tô junto contigo e não me arrependo A minha arte é o momento, tá desde o veneno Do lado do preto Vai, vai, concorrência, vai dar casamento Por isso que ela eu amo e respeito Ela eu amo e respeito Progresso é se levantar Na favela ou em qualquer lugar Se levantar E o recalque decepciona Me levantar Conquistar tudo o que eu quero pra mim Me levantar Fazer uma trajetória e ser feliz Se levantar Na favela ou em qualquer lugar Se levantar E o recalque decepciona Me levantar Conquistar tudo o que eu sempre quis Me levantar A minha mente tá curada sim A mente tá curada sim A minha mente tá curada sim A cura da mente Na guerra contra a revolta já lutou E graças a Deus isso foi decidido O conflito ela ganhou Sem eu perceber Já tinha mudado De menor bolado e sempre revoltado Passei pra moleque mais civilizado Saí do errado É foda pois é bem mais fácil tu entrar Motivo, respeito, dinheiro e poder O preto é se jogar Mas isso não dá Não vai compensar Fique firme, forte e sem fracassar Que o progresso mesmo é se levantar O progresso é se levantar Progresso é se levantar Na favela ou em qualquer lugar Se levantar E o recalque decepciona Me levantar Conquistar tudo o que eu quero pra mim Me levantar Fazer uma trajetória E ser feliz Se levantar Na favela ou em qualquer lugar Se levantar E o recalque decepciona Me levantar Conquistar tudo o que eu sempre quis Me levantar A minha mente tá curada A fim A minha mente tá curada A fim A minha mente tá curada A fim A minha mente tá curada Legenda por Sônia Ruberti